Agora eu vou conseguir a cabeça de ser humano Eu quero ver isso E o casco de tartaruga agora eu tenho Vamos montar no casco de tartaruga, é claro É claro, vamos lá Nossa, isso aqui vai ser a coisa mais bizarra de todas Cabeça de uma, não posso colocar mais de uma? Eu vou tentar colocar no lugar das pernas Será que é possível se mover? Eu coloquei as... É, eu vou fazer a maior bizarrice do mundo Não, eu não tô conseguindo colocar ali na frente, aqui rapaz, isso Agora vamos ver se é possível se mover com isso Tem que colocar uma cauda, né? Pelo menos um rabinho de elefante aqui Vem, ó, vamos colocar Pronto, agora ficou perfeito Tá feito! Pior que parece que dá pra se mover Não, não, só parece Eu tô tentando, tô arrastando tudo aqui e não se move Não, não posso perder pra isso Olha só, mas eu vou ganhar As três cabeças ficam só assim, ó Assim Opa, não posso perder a cabeça Mas eu falhei! O quê? Ah, não Isso aqui é brincadeira Como que eu falhei? Não, não, de novo, de novo Casco de tartaruga Cabeça de ser humano Ou cabeça de girafa Não, a melhor é só cabeça de ser humano Perna de cavalo Não, a perna de sapo é melhor, né? A perna de sapo é mais apelona Vamos colocar a perna de sapo Eu já tenho tanta coisa aqui pra colocar Mão de T-Rex Não, é muito pequeno Não acerta ninguém Mas perna de sapo é apelona A perna de sapo é boa Hum, o que mais eu posso colocar então? O quê? Rabo de escorpião? Eu não tinha visto isso aqui não Isso é muito apelão Nossa, e agora eu vou colocar então? Isso aqui eu nem vi o que é É perna de cavalo O grande momento chegou Vamos pra cima Nossa, cabeçada Mas como que eu vou usar meu rabo de escorpião aqui? Eu não sei Ele só fica atrás tentando atingir Mas olha pra isso É sério Foi uma boa fusão Eu derrotei aqui com tranquilidade Ótimo Esse jogo é muito bizarro Agora eu vou desbloquear rabo de escorpião? Como assim? Mas vamos montar de novo Agora eu vou colocar a cabeça de girafa No casco de tartaruga Isso aqui é loucura Asa aqui, né? Vamos deixar uma asa pra não brincar Hum, agora Perna de sapo E mais uma Eu acho que não precisa de mais nada Um rabinho, né? Pronto Porque eu quero chegar no boss Eu quero derrotar o boss Tô aqui Meu, deu um pouco errado colocar a perna Naquela parte que eu tô desse jeito Mas quase que eu acerto ali, ó A picada de escorpião Ih, rapaz Acabou Acabou Essa aí eu já venci Olha o tanto de cauda no bicho ali, meu É uma fusão bizarra Mas eu ganhei E agora é a hora da batalha com o boss Eu não sei se eu tô muito preparado não, hein? Vamos lá Olha só Eu já tenho uma perna nova aqui Perna de águia Eu vou colocar duas Não, não Duas não Duas não Eu vou colocar uma cauda de escorpião Cabeça de ser humano Eu acho que dessa vez eu vou apelar Eu vou até conseguir mais Eu vou colocar o máximo que for possível Cabeça aqui Cabeça de tubarão Acho que vale Eu vou desbloquear aqui mais Agora eu tenho mais pra poder utilizar Vamos lá Eu acho que eu preciso colocar uma perna de sapo atrás Vamos arrumar isso aqui, ó Essa perna vai aqui De águia pra poder pegar Agora a perna de sapo vai atrás Uma asa pra gente poder voar Eu falei que eu ia apelar, rapaz Hum, o que mais dá pra eu colocar? Outra cabeça, né? Cabeça de rinoceronte Ixi O problema é que não Ah, coloquei ali Coloquei naquela parte Agora a cabeça do Hug Ih, eu já não tenho mais Então não vai dar Nossa, não tá dando pra colocar nada Tá, mais uma perna aí de flamingo E sobrou pra colocar uma cauda de elefante Que não pode faltar Essa vai ser a luta mais louca O grande momento chegou É o fim Já era O que que é isso? Meu, olha contra o que eu tô lutando Nossa, tem pata ali Eu nem sei do que que é ali A mão Eu não sei Eu sei que tem rabo de escorpião É peixe espada Pelo que parece Eu não sei O casco de tartaruga Tá na cabeça Mas eu Com todo o meu esforço Venci a batalha E agora a minha recompensa Minha recompensa vai ser Uma mão mostrando joia Tem que ser, tem que ser Eu mereço, eu mereço Ah, não Não, não